Pronto, Sentinela, já estou aqui no quarto de uma garota que parece que gosta muito de Barbie. Ok, Sentinela, pelo jeito essa garota gosta bastante de Barbie. Tem uma casa enorme aqui de Barbie com muitas bonecas. É um ótimo lugar para investigar. E eu vou começar agora e tudo o que eu descobri, irei relatando para você. Desligo, câmbio. Pelo jeito essa humana brinca bastante de bonecas. Veja, tem muitas bonecas pequenas aqui, crianças. Também, olha ali. Muitos animaizinhos, parece um pet shop. É, ela brinca bastante. Agora, eu tenho que saber como eu vou conseguir subir nessa casa. Para conhecer as bonecas que estão lá. Deixa eu ver. Ai. Como é difícil ser uma boneca nessa hora. Ai. Ufa. Ai. Ai. Consegui. Bom, cheguei aqui. Tem algumas ali já. E eu estou vendo que são bem de tumores. Vou ter que bater a campainha. Aquela porta que eu estou vendo é uma porta falsa. Então, vou ter que entrar por aqui mesmo, né? Mas eu vou dar meu jeito. Ai. Você viu? Parece que tocaram a campainha, mas tão fraquinha. É verdade. A gente tem que atender. Ah. Deixa que eu vou lá. Tá, Vê? Tá bom. Pode ir. Engraçado, Vê. Não tem ninguém aqui. Eu, hein? Que estranho. Ei. Por que você foi abrir a porta? Se essa porta é falsa. Eu estou aqui. Ai. Meu Deus. Que susto. De onde você veio? De Marte? Ok, garota. Qual é a sua, hein? Chega assim na casa da gente, de repente. Ah, que isso. Eu apenas cheguei aqui pra conhecer vocês. Quero fazer novas amizades. Não é possível que vocês nunca me viram aqui. A Amanda já me tem há um bom tempo. Ainda bem pra minha cara. É. Você não me é estranha. Mas, não sei. Eu acho que não, viu? Eu acho que nunca te vim aqui. Ah, tudo bem. Então vamos nos conhecer. Posso me sentar? Claro. Ai, me desculpem. Eu tenho que me sentar assim, né? Porque eu não sou articulada como vocês. Aqui a gente tem várias amigas assim. Não é, Verônica? É verdade. A gente tem amigas que tem articulação antiga. E outras assim. Sério? Isso é bom. Porque tem horas que a gente pensa que as meninas não estão gostando muito da gente. Porque a causa da gente ser assim, toda dura, né? Tem que sentar esticada. Mas, se vocês estão falando, eu vou confiar. Claro. Você não pode se sentir diminuída por isso. É verdade. Tem muita gente igual a você e ninguém é igual a ninguém. Gente não, né, querida? Bonecas. É. É isso aí. Quer saber? Eu vou sair por aí conhecendo a casa de vocês. E as outras bonecas. Ah, tá bom, né? É, pode ir. Oh, vejo que tem mais uma aqui. Ai, que susto. Você quer me matar do coração, garota? Que coração você não tem. Você é uma boneca. Ah, modo de dizer, né? Porque aqui a gente é como se fosse pessoas, né? Nunca fez um vídeo? A gente tá fazendo um vídeo. Ah, é. Nunca fiz um vídeo. Mas e aí? Você toda articulada, né? Meio de tumulto também. É, o que que tem? Algum problema? Não, nada. E você podia me dizer quem é você? Ah, eu posso sim. Meu nome é Alicia. Eu sou amiga... Amiga das suas amigas lá de baixo. Que estão lá na sala. E tô conhecendo a casa. Ah, tudo bem. Pode continuar conhecendo a casa, então. Eu vou continuar lavando as minhas vasilhas. Ok, obrigada. Eu, hein? Pessoa estranha. Meninas, que susto que eu levei com uma tal de Alicia lá na cozinha. Diz ela que é amiga de vocês. Eu nunca vi ela aqui no Mbabe da Amanda. Nunca vi mesmo. Mas ela falou que é antiga. Eu também nunca vi. Nunca mesmo. Tenho certeza que ela não é antiga aqui. E nem eu. E outra coisa. Ela foi logo reparando que o meu corpo é todo articulado. Que eu sou meio de tumulto. Menina estranha. Estranha? Mas é. Ela chegou aqui. Reparando também na gente. Que a gente é meio de tumulto. E falando que ela tem que sentar dura e tal. Falando dessas coisas. Achei muito estranha. Eu também. Achei ela super suspeita. Quer saber? Eu acho que eu vou dar uma investigada nela. Bem devagarinho. Sem ela perceber. Isso mesmo, Safira. Temos que ficar de olho nela. Eu deixei. Dei carta branca para ela conhecer a casa. Mas temos que descobrir qual o objetivo dessa menina estar aqui. É verdade. Ai, menina. Eu quero investigar junto com vocês. Ok, amiga. Sentinela. Já observei várias meninas aqui nesta casa. E até agora só achei meio de tumultos. Eu estou achando que a nossa suspeita está sendo comprovada. Espero que esteja ouvindo a minha voz, né? Porque como eu sou dura, não tem jeito de eu chegar o telefone mais perto de mim. Sentinela. Está me ouvindo? Ok. Entendido, sentinela. Vou continuar a minha ronda por essa casa. E daqui a pouco te dou novas notícias. Desligando o câmbio. Hum. Mais uma. Olá. Oi. Tudo bem? Quem é você? Ah. Eu chamo a Lixa. Mas se você tirar esses fones, talvez você me ouça melhor. Ah, tá bom. Eu vou tirar sim. Mas eu não te conheço, Lixa. Tem certeza que você é daqui? Ah. É. Tenho. Sou daqui. Nem tão daqui. Mas é assim. Coisa daqui. Ah. Eu sou amiga das outras meninas. É. É Nicole, Safira, Verônica. Ah. Sério? É. Eu nunca ouvi falar de você. Ah, é. Por quê? Eu moro um pouco longe e eu vim visitar vocês. Nossa. Tô impressionada. Como você é articulada, né? O jeito que você tava sentada. Nossa, Deus. Quem dera eu conseguir fazer isso. Ah. Pois é, né? Assim, eu virei made to move e isso é muito legal. Ah, entendi. Parece que agora todo mundo quer ser made to move, né? Ah, não. Eu tenho uma amiga que se chama Ashley e ela é muito feliz com o corpo dela. E ela é assim, parecida com você. Verdade? É. Ai, que legal. Ai, tá tão difícil. Ai, tá tão difícil. Tá vendo? Eu fico caindo. Mas tá tão difícil achar meninas assim como eu, assim, toda durona, que às vezes a gente pensa até que as meninas não estão gostando mais da gente, né? Mas você não precisa pensar assim. Claro que não. A Amanda tem muitas bonecas assim como você. E muitas também com as articulações mais antigas. Hum, bom saber. Vou continuar dando uma ronda por essa casa que eu tô achando ela muito interessante. Ah, tá bom. Fica à vontade. Ah, Erika, eu posso usar um quarto ali que tem uma beliche, que tá vazio? Tem um notebook lá? Eu posso mandar algumas mensagens para uns amigos, uns e-mails? Ah, claro, querida. Se você é amiga das minhas amigas, você também é minha amiga. Ai, obrigada, fofa. Sentinela. Pelo que eu estou entendendo, a grande maioria aqui nessa casa é made to move. Eu estou ficando apavorada, porque eu acho que a minha espécie e a espécie B estão sendo extintas. Ou seja, que as meninas não estão gostando mais. Ai, eu não quero chegar a essa conclusão, sentinela. Oi, garotas. Tudo bem? Meu nome é Alicia. Eu estou... sou amiga das meninas que moram aqui e estou conhecendo a casa. Quem são vocês? Eu sou a Tereza. Oi, e eu sou a Ashley. Ai, muito prazer, Tereza e Ashley. Fiquei muito feliz, porque... Eu estou vendo, Ashley, que você é dura, como eu e você, Tereza. Tem aquelas articulações antigas. Ah, é só um detalhe, né? Porque a gente vê tanta made to move que a gente fica até assim, meia... Ai, se achando inferior. Ah, é verdade, às vezes, mas a maioria das vezes eu me sinto muito feliz como eu sou. E não importa se tenho amigas made to move, e assim como a Ashley. Ah, eu gosto de ser assim. Bom, então... Alicia, não é o seu nome? Isso mesmo. Bom, eu nunca te vi aqui. Você não me é estranha, mas eu nunca te vi. E eu acho que a Amanda não tem nenhuma amiga aqui agora. Então, de onde você é? Ah, é porque eu moro aqui perto e resolvi fazer uma visita e conhecer, sabe, as meninas que moram por aqui. É isso. Na verdade, eu não sou da Amanda, ok? Ai, e olha, eu estou com pressa e eu preciso ir ali visitar uma outra amiga. Tchau, queridas. Tá bom. Então, garotas, muito obrigada por terem me deixado conhecer a casa de vocês, ok? Conheci outras garotas também e foi muito bom. Agora eu vou continuar conhecendo o resto do quarto. Como chama a menina desse quarto mesmo? Amanda. É, Amanda. É, e fica à vontade, tá bom? A hora que você quiser pode aparecer. É isso mesmo. Uma hora que você quiser pode voltar, ok? As portas estão abertas. Tá bom. Muito obrigada. Gente, vocês viram aquela menina lá, tal de Alicia? Ela foi lá em cima no meu quarto e veio logo falando sobre o meu corpo, que eu sou articulada, que ela é dura e fazendo um tanto de perguntas. Eu, hein? Eu, hein, boneca estranha? É verdade, amiga. Todas nós achamos ela muito estranha, não é mesmo, meninas? É mesmo. Ela é muito estranha. É verdade. Ela foi mexer no notebook lá naquele quarto que tá vazio, que tem a beliche. Eu achei muito estranho isso também. Ela disse que ia mandar uns e-mails. Hum, ótimo. Vamos aproveitar que ela saiu e vamos descobrir o que ela fez no notebook. Vamos, meninas. Vamos lá. Pessoal, eu descobri aqui onde ela entrou. Mas tá pedindo senha. Safira, atenta o nome dela. Mas, Erika, você não acha que ela... É muito óbvio, né, colocar o nome dela, não? Ai, gente, mas você acha que essa garota tem criatividade pra inventar outra senha? Põe logo o nome dela, vai, Safira. Yes, é isso mesmo. A senha é o nome dela. Ai, ai. Mas, pessoal, peraí, para tudo. O quê? Gente, olha só. A conversa dela é diretamente com a fábrica de Barbies. Oh! Sério! Ela é uma espiã. E ela está dizendo... Meu Deus! Verdade! E ela está dizendo que, conforme for a pesquisa que ela está fazendo, a investigação, todas as bonecas duras ou de articulações antigas serão extintas. Ou seja, eles vão parar de fabricar. Ai, meu Deus! Sente nela! Você não vai acreditar. Eu estou descobrindo que nesse quarto tem muitas bonecas duras e de articulações antigas. Vou dar uma filmadinha para você ver. Você está vendo, sentinela? Olha! Duras! Como são lindas! Articulações antigas! Vou te mostrar mais. Espera aí. Veja essas, sentinela. Também são. As pernas esticadas como eu. Ai, que emoção! Ai, desculpa, sentinela. Às vezes eu esqueço que eu estou trabalhando. Está vendo, sentinela? Quantas delas! Olha! Tem até uma bailarina. De pernas duras. Olha só a sentinela. Olha! Duras! E lindas! Olha quantas! Realmente, as meninas ainda gostam de mim. Ainda gostam da minha espécie. Ai, estou tão feliz, sentinela. Vou desligar, hein? Já vou concluir a minha missão. Já vi que está tudo bem. Bom, garotas. Eu já estou indo embora. Já visitei bastante aqui esse quarto. Conheci, né? Todas vocês. E muitas mais meninas por aí. Fiz um tour completo aqui nesse quarto. Como essa menina tem bonecas, hein? Eu vou falar uma verdade para vocês. Eu fui mandada para cá pela fábrica para investigar se ainda existem bonecas como eu. As cinduras. Ou então como... Você, Tereza. Que é articulação antiga. Porque eles estavam com planos de... Se não conseguissem achar... Nas casas, meninas assim como nós. De deixar de nos fabricar. E isso estava me deixando muito triste. E agora estou saindo daqui muito feliz. Porque eu descobri que temos... Muitas companheiras como nós. E isso me deixou muito feliz. Eu posso vir aqui de vez em quando? Visitar vocês? Claro! Com certeza! Fica à vontade para vir qualquer hora que você quiser. É isso mesmo. Qualquer hora. Não precisa nem avisar. Pode continuar vindo assim de surpresa mesmo. Sentinela, eu já concluí a minha pesquisa. Pode mandar o helicóptero me buscar. E vocês aí, amiguinhos e amiguinhas? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like. E não se esqueçam de inscrever no canal Mundo Barbie da Amanda. Que é dessa menina aqui que eu vim visitar o quarto. E eu gostei bastante. Então, um beijão para cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!